Estou muito feliz por poder estar aqui hoje. Estou feliz também por estar aqui o ano passado. Porque durante vários anos eu fiquei em casa a tomar conta da minha sogra. Mas isso foi uma bênção. Mas estou também feliz por estar de volta à estrada. Especialmente desde 2020. Porque o Elden nessa altura não chegou a conseguir vir por causa do Covid. Então quando ele chegou a casa eu comecei a tossir. Eu tossi por sete meses. Ao fim de alguns meses eu só queria morrer. Eu não podia ir ao médico. Falávamos apenas pelo telefone. E estávamos a seguir aquela lista das coisas que me poderiam eventualmente fazer na hora de tossir. Mas nada estava a funcionar. Finalmente liguei ao médico. E perguntei-lhe, será que eu posso vir ao seu escritório, ao seu gabinete? O secretário disse sim, sim. Fui lá. E ela encontrou de imediato um tumor. Não se encontra um tumor através de uma conversa telefónica. Era grande. Era maior que o meu filho mais novo. Mas eu só queria morrer. Estava miserável. Mas Deus tinha um plano. Deus começou a operar no meio daquela situação toda. Nós recebemos chamadas constantemente. Médicos. Os hospitais. Tudo começou a funcionar. Por vezes demora semanas, até mesmo meses, em alguns casos, para conseguir ter um exame destes especiais. Um raio-x especial deste género. Mas naquele dia que eu fui ao médico. A própria secretária pagou no telefone. E ligou para o hospital para fixar um encontro. Meu médico rapidamente devolveu a chamada. E perguntou-me, podes ir hoje, Twyla? Disse que sim. Ah, alguém teve que cancelar. Ah, sabes, é que alguém teve que cancelar a última hora. Deus preparou. Deus preparou alguém que precisava daquele raio-x naquele dia. Para que eu tivesse uma aberta exatamente naquele dia. Na noite antes de eu descer ao Prada. Deixa-me só recordar, porque eu te tive três sonhos. Por três noites. E o último. Neste sonho. Neste sonho. O cirurgião. Fez a incisão. E não encontrou qualquer tumor. E o meu espírito clamou a Deus. Porquê é que ele não encontrou esta ausência de tumor antes de eu fazer o corte? Isto era o sonho. Isto era o sonho. Mas Deus ia mostrar quanto ele me amava. Lembre-se, eu andava a tossir há sete meses. Porque o tumor era tão grande. Que estava a empurrar contra o meu diafragma. E era isso que me estava a fazer tossir. Deus foi fiel. Continuaram-me a dizer que o tumor não era cancerígeno. Mas era. Mas durante sete meses. Este tumor estava a empurrar e a fazer força contra tudo no meu corpo. Os meus órgãos, tudo. O meu rim. Estava já dentro do tumor. Então, eu perdi um rim. Mas o milagre é. Que todos os meses. Em que eu esperei. Deus disse que o cáncer não ia entrar no corpo. Então, todos aqueles procedimentos que as pessoas têm que passar para se verem livres de um cancro. Através da graça, da misericórdia e do amor de Deus sobre mim. Que eu não precisei fazer nada disso. Estou tão grata a Deus. E, antes de entrar no bloco operatório, eu disse. E lembrei-me que o meu irmão tinha-me ligado na noite anterior. Dizendo, tu tens de ligar a tua mãe que a tua mãe é capaz de não sobreviver esta noite. E tendo em conta aquilo que eu estava a enfrentar. Até pensei, é capaz de ser um pensamento agradável. Então, virei-me para Deus e disse. Olha, Deus, leva-me se for tempo de eu ir embora. Mas tens mais alguma coisa para fazer aqui na terra. Eu vou viver e vou sobreviver a esta cirurgia. E Deus tomou conta de tudo. Deus é tão bom. Ele ama-nos. E espero que vocês nunca na vida tenham passado por nada parecido com isto. Para que Deus possa provar o seu amor por vocês. Para que Deus possa provar o seu amor por vocês.